O decreto de calamidade pública de Rolândia termina hoje. Depois de seis meses, o município ainda tenta recuperar os estragos provocados pela chuvarada de janeiro. A maior dificuldade ainda é a falta de recursos. Foi o maior desastre natural da história de Rolândia, que afetou mais da metade dos 63 mil habitantes. Casas foram danificadas e destruídas, deixando vários desabrigados e desalojados. Com o decreto de calamidade pública, foi possível dar início à recuperação, que ainda não terminou. O decreto foi importante, primeiramente, porque de posse do decreto de calamidade, que é instituído até pelo governo federal, em função de você ter um prejuízo acima de 8,5% da sua receita líquida do ano, nós tivemos um prejuízo de quase 20% da receita líquida do ano, ele nos liberou fundo de garantia para as famílias afetadas. Foram 9 mil residências danificadas, foram mais de 2 mil famílias que foram atendidas com a liberação do seu fundo de garantia para a reconstrução de suas casas. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi a facilidade com que a gente conseguiu avançar nos projetos, nas solicitações. O município conseguiu 4 milhões de reais com financiamentos e juntou mais 3 milhões de recursos próprios. É com esse dinheiro, por exemplo, que começou a recuperação do engazinho. A barragem se rompeu. No local foi colocada uma tubulação de 2,20 metros. Depois será feito o aterro. A previsão é restabelecer o acesso a propriedades rurais em uma semana. O governo do estado liberou no último dia 1º 3,1 milhões de reais, exclusivamente para a reconstrução da Estrada dos Pioneiros, que liga a Rolândia a Pitangueiras. São 3 quilômetros de buracos, pedras e terra. Alguns trechos estão piores do que estradas rurais. As galerias pluviais terão que ser refeitas, assim como a ponte sobre o rio Bandeirantes. Na época, um ônibus que passava pelo local foi levado pela enxurrada. O motorista morreu. Está já também iniciado o processo de licitação. A gente já pegou orçamentos de três empresas, já iniciou o processo de licitação. Eu creio que dentro de 60 dias, no máximo, dá para iniciar as obras. Já dos 42 projetos enviados para o governo federal, apenas seis foram aprovados. Mas, com a demora, o município licitou o conserto de duas pontes e acabou perdendo parte do recurso. Seriam 700 mil reais que a gente poderia estar usando para vias públicas. Mas, infelizmente, a gente já estava em processo licitatório que não teve como retornar. Com isso, serão 1 milhão e 400 mil reais para a reconstrução de quatro pontes. Entre elas, a que liga Rolândia ao patrimônio de Caramuru. Como a obra só deve começar em quatro meses, uma ponte provisória está sendo concluída. A madeira foi doada pelo seu José, que até já testou a nova passagem. Isso era urgente. Isso ele tinha, tinha que ter mesmo. De qualquer jeito, tinha que sair. Juntando o valor já financiado, recursos próprios e também dos governos federal e estadual, foi possível levantar 12 milhões de reais. No entanto, os prejuízos chegam a 21 milhões. Fazendo as contas, ficam faltando ainda 9 milhões de reais. Com isso, algumas obras vão ficar para depois. Por exemplo, a recuperação de algumas vias públicas e também das galerias. Seriam pelo menos 15 mil metros de galerias. A gente está fazendo as vias principais, as estradas principais. Essas ruas de bairro mais afastado vão ficando. Como sempre, 7 e 15, mas aí há um princípio. Não é abandonar regiões mais carentes. É o princípio de atender a maior quantidade possível de pessoas com uma única obra. Então, qual é a via que mais, por onde mais passa carro? É a via A? Então vai ter que ser a via A. E daí vai na ordem de prioridade.